O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar o Lote 15 desta semana. É o Jovem Potro de Pelagem Castanha, Doc Biakamara Skip. Doc Biakamara Skip é um filho direto de Dom Docs Skip, um garanhão do Rancho São Lucas. Dom Docs Skip é um filho direto de Dom Diego Bars, super campeão nas pistas de vaquejada e também um dos mais produtores. Dom Docs Skip é irmão próprio de Dom Silver HJG, campeão nacional ABQM. E também irmão próprio da mãe de Tiny Diego, um dos cavalos considerados hoje pela vaquejada como um dos melhores animais de direita. A mãe do Doc Biakamara Skip é a matriz Miss Dom Biakamara, uma filha do garanhão Mr. Diego Bars, que é filha direta de Dom Diego Bars, cobrindo a matriz Sugar Cane HA, uma filha direta de Biancamara, um grande produtor do Estado da Paraíba, cobrindo a mãe, que é Mr. Letgoode, com Docs Vape H. Essa polta, sem dúvida nenhuma, possui um dos melhores sangues de vaquejada e estará disponível para todos os clientes do Agrobatida via aplicativo e WhatsApp.